Música Ser vontade sempre disposto Não importa qual a tarefa Mesmo que cansados estejam O torreiro que acreditam São reais a todos os amigos Eles são a pureza da alça Recebentam os seus amigos Seu Deus é seu dever sempre amigo Tem dentistas, advogados Engenheiros e professores Peçam pela artilha Eles são os desagradores O amor que nos move a caminhar É o ideal que sempre nos dê Vamos viver assim Pois temos que o Senhor é Nós pegamos o evangelho Os doentes são visitados Nos asilos sempre oramos Ajudamos, ajudamos, necessitamos O Senhor é o ideal que sempre nos dê Vamos viver assim Pois temos que o Senhor é O Senhor é de dar a dor As ordens de Jesus Barachando Barachando Correndo a cor para lá Queremos soldados Esquerda à direita Esquerda à igual Arrubimos Sou triunfador Sou destravador E ao te levantar O nome, o desejo, a mensagem da lei De amor e salvação Nosso reino é cheio de ajudar Nosso álbum final é salvar Eu vou salvo matinal, minha parte cumprir Do meu corpo cuidar, consciência ouvir Sem corpência perecer, em reverência andar Só louvar o Senhor, minha óssea não dá O amor que nos movia a caminhar É o ideal que sempre nos movia Vamos viver assim Pois vemos que o Senhor é o bem A mensagem da divina A todos do mundo É minha geração 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 Tchau, tchau. 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 Somos os defraudadores, os servos do rei dos reis, sempre aguantam-se paixão fiéis das suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em crédito do Galatão. Obrigado.